Fiscalização de loteamentos e doação a Instituto são os destaques desta semana. O Cresce Informa está começando. Blitz fiscaliza loteamentos em Arujá. Na última semana, os analistas de conformidade do Cresce São Paulo participaram de uma operação proposta pelo Grupo de Fiscalização Integrada Alto Tietê Cabeceiras para identificar áreas de mananciais e preservação ambiental comercializadas ilegalmente. Além do Conselho, a Blitz contou com a participação do Batalhão de Polícia Militar Ambiental, da Secretaria do Meio Ambiente de Arujá, da CETESB e do CREA, Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. Os analistas destacados para o trabalho verificaram uma possível participação de corretores de imóveis na comercialização dessas áreas. No local, foram encontrados mais de 50 lotes já com casas construídas e duas placas de venda, mas não foi identificada a presença de nenhum intermediador. A mesma ação vem sendo realizada há vários meses, tanto no município de Arujá, como em Santo Isabel, Suzano, Biritiba Mirim, Mogi das Cruzes e Salesópolis. Hoje nós vamos para duas áreas lá na região dos Canjicas. São dois loteamentos irregulares de alto padrão, um estrago enorme em área de proteção aos mananciais de produção de água com supressão de vegetação, com intervenção em área de preservação permanente, com movimentação de terra que acaba assoreando os cursos d'água que vão abastecer São Paulo e sem qualquer processo aberto de licenciamento que pudesse indicar as medidas mitigadoras, inclusive em zona rural, o que não é permitido para esse tipo de parcelamento. Esse ano foi espetacular. O Cresce participou de todas as nossas ações, todas, não deixou de ir nenhuma. Foram 11 ações ao todo em seis municípios com 36 áreas fiscalizadas. E o Cresce nos acompanhou em todas, e o trabalho de vocês é fundamental, que também é coibir quem está vendendo, porque tem muito corretor picareta, tem outros que se dizem corretor e não são, imobiliárias picaretas e outras que dizem que são imobiliárias e não são. Então, a ação de vocês é fundamental, porque o link do irregular com o comprador é justamente as imobiliárias e os corretores. Então, a gente só tem a agradecer ao Cresce, o apoio todo desse ano que vocês nos fizeram, e esperamos você parceria com a gente o ano que vem também. Hoje, realmente, estamos aí encerrando a última fiscalização conjunta nessas regiões aí de mananciais de preservação ambiental. E, mais uma vez, estamos aqui na cidade de Arujá, onde, recorrentemente, tem ocorrido algumas invasões, loteamentos comercializados de forma irregular. Hoje, já tivemos um pouquinho de mais êxito nesse trabalho, conseguimos identificar um cartão de um... Está identificado como sendo um grileiro, mas ele tem um cartão aí, supostamente um corretor, mas a gente já tem alguma evidência de que não se trata de um corretor de fato, é um pseudo-corretor. Mas nós vamos fazer agora um levantamento, uma apuração direitinho aí em relação a esse cartão, a essa identificação, para que a gente dê continuidade nesse trabalho. E a gente está, mais uma vez, nessa integração com a Polícia Militar Ambiental, com a CETESB, Secretaria do Meio Ambiente aqui da cidade de Arujá. Estamos com esse trabalho aí, nesse propósito de eliminar e mitigar o máximo possível essas atividades regulares, pois sabemos que é uma tendência que não tem mais como voltar atrás desse trabalho, essas fiscalizações, nessas regiões aí que a gente sabe que está representando a sustentabilidade de toda a sociedade. E a gente faz novamente um alerta aí para que toda a sociedade procure se informar aos órgãos competentes, ao Cresce. Estamos aí em pronto atendimento, prontos em ajudar e auxiliar as informações sobre os profissionais responsáveis que estão credenciados para trabalhar aí com mais honestidade, dignidade e não atrapalhar o sonho de ninguém fazer dele um pesadelo. Cresce faz entrega de tampinhas plásticas a instituto que dá suporte a pacientes com câncer. O Instituto Amor Rosa existe há mais de 10 anos e durante todo esse tempo já atendeu mais de 8 mil pessoas com câncer, homens, mulheres e crianças que precisam de apoio psicológico e também material. Esta foi a segunda vez que o Cresce fez uma entrega de tampinhas doadas pelos funcionários. O Instituto reúne toneladas não só de tampinhas, mas também de lacres de latas de alumínio, que depois de higienizados pelos voluntários, vão para a reciclagem. O dinheiro arrecadado se transforma em cestas básicas e kits de higiene. O Amor Rosa também doa roupas e perucas que trazem de volta a autoestima de quem está enfrentando a doença. Ajudar é muito fácil. O Instituto, uma das duas principais missões são o acolhimento e o amor, que muitas vezes faltam no paciente adulto. Nós precisamos muito de todos. Nós não somos nada sozinhos. Então, precisamos das tampinhas, que tiramos do meio ambiente para dar dignidade a quem precisa. Os lacres de latinhas, agora chega o verão, vai ter infinidade. Precisamos de CDs, DVDs e suas caixinhas. Roupas para o nosso bazar. Podem visitar nossas redes sociais, Instituto Amor Rosa, no Instagram, no Face. Lá tem número de telefone, tem como nos contatar e tem um WhatsApp 24 horas. Lembrando que distribuímos cestas básicas, cestas de higiene. Hoje, todos os pacientes estão recebendo cesta de Natal. Sobrou um, dois, cinco, dez reais. Mande para nós. Muito obrigada. Quem vem em busca de solidariedade, encontra uma família, apoio e amor. Ânimo, força, é um ajudando o outro. Sempre, a Ana está sempre ali dando conselhos, às vezes uns puxõezinhos de orelhas. Mas é a melhor pessoa que está sempre ajudando a todos. É só todos que jogam as tampinhas fora, que ficam por aí juntando os mosquitinhos da dengue, né? Que doem. Vão nas estações de metrô, estação de trem, em comunidades. Ou pergunte a quem está juntando e colabore, né? Porque é tão importante aqui para nós. Ajuda tantas pessoas que têm condições de trabalhar mais como eu, né? Aqui eu encontrei tanto apoio, tanto carinho. A Multiclin Clínica Oftalmológica Especializada tem convênio com o Cresce. Veja as condições. Aos inscritos e dependentes, há desconto de 50% para todos os exames visualizados no site. E valor de R$ 80,00 para as consultas nas cidades de Osasco e São Paulo. Veja todas as informações em crescesp.gov.br, barra corretor, barra convênios, na categoria Saúde, nas cidades de Osasco e São Paulo. Conheça o serviço em multiclin.com.br. O convênio não possui vínculo financeiro e comercial com o Conselho. Acesse o site do Cresce para verificar as condições e se o mesmo continua vigente. Fique sabendo de todas as novidades do Conselho através das nossas redes sociais. Participe! O Cresce Informa termina aqui. A gente se encontra na próxima semana. Até lá! Fique sabendo de todos os exames. 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 O que é isso?